Embolização da próstata. Tratamento para o aumento benigno da próstata pouco invasivo. Você já ouviu falar? Você sabe quando isso pode ser feito? Em que situações nós indicamos e recomendamos a embolização das artérias prostáticas para tratar próstatas aumentadas? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Dr. André Matos, médico urologista em Curitiba, professor de urologia da Universidade Federal do Paraná. E aqui nesse canal nós somos focados em saúde da próstata, saúde dos homens. Hoje eu trago aqui um assunto e um tratamento bastante discutido e conversado. Um tratamento que é sempre questionado aqui nesse canal, nos comentários, e também com alguns homens no consultório, que é a embolização da próstata. Eu vou direto ao ponto, primeiro explicando o que é embolização. Embolização nada mais é do que você fechar o fluxo sanguíneo, fechar as artérias de um determinado órgão, no caso aqui a próstata, com substâncias químicas que formam como se fossem rolhas e obstruem, trancam o fluxo sanguíneo para esse órgão. O conceito da embolização na hiperplasia prostática é obstruir, trancar o fluxo de sangue arterial para a próstata e com isso, ao longo do tempo, ao longo das semanas, a próstata diminuir de tamanho. Doutor André, esse tratamento, ele existe no Brasil? Ele é seguro? Quando ele é indicado? Então, a embolização de próstata é um tratamento seguro, um tratamento que já passou no crivo científico de segurança. No Brasil, nós temos um centro de referência de embolização, temos vários centros de referência de embolização do mundo. Portugal é um outro país que se estuda bastante. Os Estados Unidos tem vários centros também, hoje em dia, na Europa como um todo. É um tratamento seguro, é um tratamento que pode ser recomendado para situações específicas dos homens com hiperplasia prostática. O tratamento de embolização, ela não está com uma força científica tão grande ainda dentro das recomendações médicas que nós chamamos de guidelines por conta da falta de tempo, ou seja, é um tratamento um tanto mais novo, e da falta de comparação direta com tratamentos consagrados, como a raspagem da próstata, que nós chamamos de RTU ou ressecção endoscópica. Mas sim, é um tratamento seguro e um tratamento que em alguns homens ele pode ser recomendado. A embolização, ela é menos invasiva? Ela é menos invasiva, ela funciona como um cateterismo, embora não seja um procedimento simples, é um procedimento que precisa ser feito em ambiente hospitalar e precisa de uma equipe tecnicamente treinada para isso. Aqui em Curitiba, no meu serviço, nós temos pessoas, nós temos radiologistas e intervencionistas que podem oferecer esse tratamento em conjunto com nós urologistas. A embolização, ela é menos invasiva, mas ela funciona? Ela pode funcionar em alguns homens, ela entra na classificação de intermediário, nós chamamos de tratamentos minimamente invasivos. Ela não é tão efetiva naturalmente como os tratamentos cirúrgicos, mas ela de fato pode ser mais efetiva do que os remédios, os comprimidos. Eu sei que são várias informações, nos próximos vídeos eu posso trazer mais dados concretos sobre a embolização, esse foi um vídeo introdutório sobre o assunto e eu fico aqui à disposição para esclarecimento e dúvidas nos comentários. Um abraço e até a próxima semana. Um abraço e até a próxima semana.